Salve, salve galerinha, aqui quem fala Olha o meu treino, trazendo mais um vídeo pra vocês Talvez vão fingir de boot Nossa, a roupa que tá feita é de boot, mas não pode ser comigo, é lógico Fiz de boot com... guarda Boots Vou colocar isso aqui, vamos colocar uma roupa urinha Isso aqui é da temporada passada, tem que ficar um pouco legal, né? Mas o dessa temporada é esse aqui, né? Fica assim, fingindo que não é zia urinha Nada contra pessoas que são ouro, tá? Eu jogo com todo mundo Eu tenho até uma amiga que é ouro E jogo com ela Bom, galera, meu personagem vai ficar assim Eu vou entrar numa ranking normal Vamos ver que galera que vai ter A gente vai tentar jogar pra caramba Os cara vai achar que a gente é ouro em boot Mas vai tomar um baita do atraso, meu amigo Se você vai gostar desse vídeo, já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Vixe Nada que não, mas vai, vamos embora aqui Vamos ver o que a gente vai ter de bom aqui Carrega É, tô com 62 emblemas Tô me fingindo de boot Olha esse cara aqui É gemadaço Todo mundo com uma roupa ruim da hora Só eu com essa roupa de boot Aquele cara que tava usando de calça-roda também Parecia ser boot Galera, eu vou tentar guardar ponto Eu não vou jogar o chão não Porque senão eu tô perdido Eu posso descer Caramba Posso descer pra de mão E não é isso que eu quero E espero que não seja isso que vocês querem Vamos ver onde iremos cair Essa internet tá meio bugada, mas de boa Porque pra quem com certeza Não Com certeza A galera que me assiste não Viu essa partida E eu tava jogando com uma roupa gemadaça Aí nisso que eu caí Eu já peguei uma famas Mesmo aqui em hangar Em cima desses negocinhos aqui Peguei a famas E boa Um cara caiu ali pro lado O que que eu fiz? Com a famas, lógico, eu meti bala nele Acertei um capa e nos próximos 2, 3 tiros O cara morreu Depois que o cara morreu O que que eu O que que eu fui fazer? Peguei a arma e saí daqui, né Dei uma luteada rapidão E vazia Eu já vi que tem um cara pra lá, né Mas vamos continuar aqui Aí tava, sei lá Eu tava esperando dar o top 10 Que tava faltando já pouca pessoa Eu tava jogando no solo essa partida Tá faltando pouca pessoa pra morrer Aí, o que que aconteceu? Eu encontrei um carinha correndo Do meu lado Tipo, sei lá Ele não me viu Ou ele devia estar fazendo outra coisa Eu não sei Ele do nada Tocou uma granada de gel Eu vinha agachadinho devagar Pelo lado Quando eu tava chegando ali Eu já Me levantei Com a M60 E bal Mandei bala Mandei bala Mandei bala De M60 E matei Aí, como tinha muita gente É lógico que eu não ia sobreviver muito tempo Mano, eu tô sem Sem arma Aí, lógico Como eu não ia sobreviver muito tempo Não demorou muito Pra um monte de cara Tá atirando ao mesmo tempo E eu Rebeu Pra mim Me exposta Se eu for capo Já foi capo Não demorou muito tempo Mano Internet bugou Ah, tá Matei Me tirou na cabeça Mano Me peito O cara Me tirou Achando que eu sou O ourinho Rapaz Me respeita Me chamando de O ourinho Rapaz Me respeita Já levei o primeiro O meu primeiro Aposto Esse daí também Vem aqui a todo Tomou atraso O cara não tinha mais nada aqui Será que eu sou Se eu for Uma bola aqui Pra me carregar, né Eu sei que eu A galera Retona muito A galera aí Que assiste meu canal A galera que assiste meu canal Essa galera aí Que eu jogo junto Quando eu tenho pouca munição E eu E Eu posso Ruxar contra a pessoa Isso pode Me der uma posição Eu mano Fala assim Ah mano Já que a munição no chão Não dá certo Não dá pra fazer É o ourinho Turn down O ourinho Vou experimentar Fazer o nosso Eu não tô a fim de fazer Não vai Não vai Tenho jeito Fazer isso Bom galera Mas vocês já viram Que eu já levi o cara No papel E era esse mesmo O cara que eu tava Falando pra você Que eu tinha Que eu tinha visto ele Lá no lobby Falando assim Esse cara também Parece que tá com Uma roupa de boot Que era aquela Era ele mesmo Eu acho que não tem Mais perigo Se tiver Pessoas aqui Vai ter só mais um Esses mano Tem hora que acha Que é o poderosão Chega aqui E fala assim Ah não Esse daí é ourinho Vou matar Tem que ser inteligente Que as vezes Os caras Tão se fingindo Só pra enganar Vocês que é bobo Isso aconteceu Isso aconteceu Muito Já aconteceu Isso daí Comigo Várias vezes Aqui em hangar Acho que Deve ter mais uma pessoa Só Vou ficar beirando Safe aqui E se você Que assiste O meu canal Estudando Mesmo Escola Que eu Você já Vai tomar Uma dica Adiantada De todo Mundo No Free Fire Se você Quiser Ganhar Muito Ponto Você vai Andando Por aqui Beiradinha Do mapa Que aí Você nem encontra Nenhum cara Chato Pra tentar Te matar Agora Se quiser Vou jogar O chadão Vai na fé Fih Você vai andando Aqui Na beiradinha Do mapa Né E Vai aqui Se escondendo Aqui Agachado Mas também Tem que estar Assim Que nem Eu estou De colete Dois M60 E MP40 Qual é Se o cara Estiver me tirando De longe Eu vou tentar Dar uma Deitada Aqui Assim Vem aqui Pega essa Sniper aqui E meto bala E eu não tenho Preconceito Contra A galera Entre Azul Deboot Pode ser Ouro Pode ser Prato Pode ser Bronze Chegar em mim E falar assim Vamos jogar Para subir Beleza Eu vou lá E ajudo Você a subir Só que uma coisa Eu te digo Eu não sou De jogar O chadão Então nem adianta Chegar em mim E falar assim Vamos jogar O chadão Aí filho Você vai Sozinho Porque é muito Difícil E só se eu Estiver com Sei lá Muita vontade Ou você Ter me convencido Parece que é Partida de mina Eu já achei Aqui um kit Para ajudar Para nós Galera Aprenda Que quando Seu colete Dois Estiver No fim Você achar Um colete Um inteirinho Pode escolher O colete Um Que ele vai demorar Menos Tempo Que nem o colete Dois Você colocou O colete Dois Numa batalha Aí Já era Já pode desistir Que você pode Morrer Que você Provavelmente Vai morrer Não sei Que você seja Muito bom Tipo o seu colete Mas de qualquer jeito De tentar Não sei o que você Acha Sei lá Um Rupador Então Cara Vale mais a pena Um colete Um Estarei com mais vida Do que um colete Dois Que já tá Pra morrer Já Eu tô andando Aqui pela beirada Do mapa Porque eu sei Que ninguém Vai vir aqui Inclusive Minha fogada Já tá Carregada Já Eu já matei Um cara Tava jogando Squad Aí eu tenho Esse cara Pra lá Vai ser Outro Que se vier Ruxar Galera Colocar Um Minho Aqui Esses Caras Que acham Que sabem Tudo Vai Vai Entrar Aqui Vai Tomar Um Atrazo Se ele Conseguir Bular As minas De boa Lá Ele tá Longe Tá Longe Já localizei Ele Ele já Espera Ele ficar Parado Aqui Eu não tô Com a visão Porque Subiu Lá Em cima Não sei Se ele Eu sei Se ele Ficar Parado Ele vai Tomar Capa Tô 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 Com uma Dúvida Será Que ele Me Viu Ele tá Com a Cabecinha Pra Fora Ele tá Ruxando Com outro Mano Lá Tchau Filhão Eu vou Meter Bala Na sua Cabeça Pra lá O cara Tá O cara Não vai Conseguir Brular O sistema Da minha Eu acho Vou derrubar Um Bosta Acho que O cara Que tá Lá Na árvore Não me Viu E tem Dois Ruxando Pra lá Perigo Deles Vem Aqui Ainda Me Vê Como A save Tá Fechando É lógico Que eles Não vão Ficar Aqui Então Eu vou Dar Vou Dar Fuga Antes Dele Pra Não Ter Nenhum Problema Se Eu Saio Atrasado Deixei A minha Mina Lá Se o cara Passar Lá Morreu Já Era Meu irmão É partida De mina Então Galera Eu tô tomando Um Puta Cuidado Um baita De um Cuidado Porque É partida De mina Se eu Der Um vacilo Aqui Eu morro Pra Uma Mina Isso Não É Legal Puts Mano Cadê De onde De onde Que tava Vendo os Tiros Juro que Eu não Vi Das Costas Putz Ah Tá Tava Vendo Ali Achei Que tava Vendo De lá Na Frente Porque Eu tava Enfrentando Os Caras Lá Minha Beleza 24 Ponto Os Caras Veio Querer Se Deu Mal Meu Filho Primeiro Que Veio Se Deu Mal Que Nós Já Matou Segundo Não Deu Pra Segurar Não Aquele Outro Lá Que Eu tava Atirando Não Consegui Matar Mas De 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 E Galera O Meu Niki Tá Ele Mudou A Galera Que Perguntou Se Meu Niki Pra Poder Jogar Comigo Eu Mudei O Niki Tá Pra Quem Já Sabia Eu Tô Avisando Que Eu Mudei Eu Já Vou Mostrar Pra Vocês Qual Niki É O Meu Esse É O Meu Niki Eu Mudei Niki Pra Mudar Galera Calma Aí Galera Uma Menina Me Chamou Aqui É Uma Menina Da Minha Escolha A Júlia Mais Dança É O Aqui Aí Tá Aí O Meu Niki Pra Quem Não Sabe Como Coloca Essa Flechinha Aqui Caramba Pra Quem Não Sabe Como Coloca Essa Flechinha Aqui É Assim Você Vem Aqui A parte Desse Botão Aqui Que Eu Segurei Aí Foi Aí Aqui Onde Eu Estou Segurando Você Vai Colocar Ali Aqui Que Deixa eu Ver Qual Que É Beleza Então Como Tá Pra Cá Você Pode Ver Aqui Então Provavelmente É Essa Daqui Tá Vendo Ali Diz Que Fica Então Era Esse Mesmo Tentar Uma Partida Mais Uma Partida Que Foi Tentado Vem Pra Cima Já Pegou Aquele Atrás Cara Se você Não Tem Condições De Vim Pro Ruxa Não Vai Se Não Tem Condições De Ruxar Não Vai Ruxa Que Nesse Mano Aqui Ele Só Parece Boot Mas Uma Arma Dessa Fipo Cara Tem Esse Daí O Cara Não É Boot Só Parece Aquele Outro Mano Também Parece Boot Tá Tô Falando Que Parece Não É Pode Ser Que Não Seja Né Galera Agora Hora de Minha Mais Uma Vez Cara Dá Like Se Você Gostou Do Novo Você Gostou Do Novo Novo Cara Se Você Gostou Desse Capa Que Eu Dei Aí Do Gente Que Mate Cara Se Você Gostou Você Já Deixa Aquele Like Pra Dar Uma Ajuda Aí Pra Nós E Galera Como Eu Acho Que Eu Vou Mudar O Novo Do Meu Canal Porque Acho Que Não Vai Dar Mais Na Tonic 3000 E Eu Vou Ter Que Mudar A foto Também Porque Minha Foto Caramba Tá Daquele jeito Não Tô Vendo Ninguém Caindo Pro Rio Mano Tá Bugando Isso Aqui Vai Até Agora Não Tô Vendo Ninguém Voltou Ligando Que Você Tá Uma Bosta Mesmo Desculpa Estiver Atrapalhando Vocês Verem O Vídeo Galera Eu quero que vocês As Eu quero que vocês Depois acessem Um canal Né Tá Fazendo Não vai fazer Muita parceira Conosco Só que Assim Ele Esse canal Vai ser Feito Na minha escola Né E eu quero E por favor Quero que vocês Vão lá Visita O canal Fala Volta aqui pra mim Fala O que você achou Fala Fala Ah Niko Não gostei Muito Tem que Colocar Conteúdo Mais Da hora Só que Eles ainda Não Começaram A postar Vídeo Nem Nada Por isso É que Eu não Posso Falar Nada Pra Vocês Esse Merchan Aqui Tá Difícil Viu Merchan Que Meu Deus É Virei Que Não é Aquele Meme Lava Só Merchan Mesmo Vem Aí Tá Vem Meu amigo Me chamou De poder Descer Vamos ver Se vai Descer Aqui Coisa Deu Pra vocês Pela Outra Grande Aqui Não consegui Pegar É MP5 Ah Não sei Se ele Dava Me chamando Não sei Mas Esse aqui Ele entrou Mas De boa Cara MP5 Só MP5 E famas Não pode Até Ixi É Difícil É O Gain Lá É Impressão Minha Seu partida Dignada Diel Então Tirava SS Vem aqui Em cima O cara Tá ali Ali Atrás Se tivesse Subido Direto Provavelmente Eu preciso Pegar Aquele MP40 Ali Troquei De arma MP40 Tá na Mão Filho Eu tô com medo De morrer Nesse Ruxa Vai Tá totalmente Protegido Ali Véi Acho que ele percebeu Que eu não dei tiro Nele Tirar Marcação Real rápido Esse kit Que lógico Que eu não vou Porque eu tenho que Ruxar Com a vida Cheia Dei uma agachada Levantada Pra ver Pera Vai ver O cara Não Né Não sei o que Que ele tá Falando De não fazer Não O problema Que eu já Estava Mano Mano Como é que tem gente me acertando Eu não entendi Até agora Nossa Que viagem Tinha outro ali Tinha outro ali Tive que ter colocado o gel Eu jurava que era ele me acertando Foi muito boa agora Bom galera Bom galera Vou jogar Uma última partida Lembrando que Hoje ou amanhã Vai sair um novo episódio Do Calma aí Lembrando que hoje ou amanhã Eu vou Vou lançar a segunda parte Do Da história do Da história do filho do Thor Tá muito difícil Mano Vocês vão gostar Primeiro eu vou abrir Aqui um duelo Pra vocês Esse duelo vai ser assim O primeiro duelo Que vai ter lá Vai ser Entre Raio Negro E Capitão Quem vocês acham que ganha Desculpa O barulho É rapidão Bom galera A gente vai ter um balu de moto Aqui né Mas vamos lá Quem vocês acham que ganha Raio Negro Ou A Capitã Marvel É a primeira treta Que vai ser Entre Atlântida É o Akanda Galera Vamos lá Começar Essa última partida Vamos tentar Encerrar Com um Sabe De O Bom Acho que a gente não tem Nenhum boot Diga-se de passagem Então O que parece boot É O que parece boot Bom galera Vamos lá Esse vídeo Eu sei que tá muito longo Né Mas Galera Agora É a hora Vamos Mais uma vez Cair Eu tô sem scanner Sem token Porque Acabou Tá Porque Agora A partir de Menos Daqui Nossa Faz um bom tempo Já Deve fazer o que Um mês Que eu Tô jogando Só de scanner E Tô Só que Mais scanner Acabou Dá pra comprar Correchilhaço Mas não Mas não Mas Né Tem 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 um mano Cair Né E ele Nessa mano O cara vai levar Muito atraso Se ele Querer vir Pro ruxa Eu recomendo Ele não Querer vir Pro ruxa Esse cara Alguém já pegou o carrinho Esqueci de tirar Esquim das armas Não tem problema Esses caras já tão me irritando Eles tão querendo me desafiar Uma M60 Agora Seria bom Velho Tô com 12 Era pra não tá com 12 Scar Que tem essa famosa Aqui Então vai lá Galera Desculpa se vocês De ouvir um outro Barão de moto Eu quero mais uma vez Pra gente aqui Então Trocação Por Ali Né Não Deixa um Posso deixar um P assim Então Tirar isso aqui Posso deixar um P sem bala Colher de 3 Esqueci de disfarçar Muita coisa Aqui Mochila Mochila Podia tá agora com alguma coisa De mina 4x Que eu subia lá em cima E meu Vixe Subia lá em cima Migrava e levava Um a um Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Deixa eu relar um kit aqui, né, mano? Eu tô indo a protesta aqui, como a TV não fechou em hangar, o cara vai sair daqui. Então, mano, temos que ficar preparados. Aê, 2X. Galera, galera. Puts, velho. Mais um kit. Tô nem dando muita importância, às vezes, pra capacete, porque às vezes eu não uso muito no capacete, não ruxa. Mas sempre bom usar, né? Aí, tipo, aqui, ó. Eu jurava que o cara tava indo embora, velho. Galera, eu vou ou não vou? O cara tá num óleo, velho. Ele vai ter... Ah, às vezes eu faço essa estratégia que o cara tá fazendo. Vou pegar ele por baixo. Que é mais fácil. Eu não sei se ele veio aqui pra baixo ou se ele subiu de volta enquanto eu tava assim. Mas eu acho que ele subiu de volta. Tô de MP40, cara. E eu tô... Olha, um pouco, porque eu não tô de M60. Porque, cara, você não sabe como o M60 dá dano. M60 dá muito, mas muito, mas muito dano, meu amigo. Se você não gosta ou não usa o M60, se você não usa ou não gosta, mano, você tem que aprender a gostar dos carãs. Sabe por quê? Porque é muito, muito da hora de jogar o M60. Ela dá muito dano. Ela, eu considero... Capa. Porque vocês viram ali, eu subi no capa. O cara pulou, foi capa na hora. Difícil ter alguém aqui, não é mais? Por via das dúvidas. Olha, uma parte fechou ali naquela casinha da Factory. Quando eu fui me dispostar, eu tento tirar as skins das armas e tirar a skin da minha mochila. E, galera, sabe aquele emblema do fogo? Se alguém sabe como consegue, por favor, me avisa como consegue. Porque eu tô louco pra conseguir ele. Tá, vai fechar um pouco aqui no fim da Clock Tower também. Vamos por baixo. Provavelmente eu vou encontrar alguém. Porque não tem nenhum bobo, eu acho. É, eu acho que não tem nenhum bobo aqui. E aí, galera. É... E falta... Acho que agora tá faltando o quê? Um novo. Pra mim... Poder pegar daqui o emblema de água. E do azul, falta... Não sei o nome, do verde. Falta um... Um tanto azul aí. Ah, tá, falta cinco. Agora eu lembro. Porque... Acordado com 15. E hoje eu gastei... 10 pra comprar um ticket de diamante. Vou ficar nessa casa, porque aqui... Já tá pegando um safe taberno. Essa safe aqui. Qualquer coisa, eu dou um pulo aqui se não pegar direito. O cara tá com o ranado aqui. O cara vai ter que passar, mano. O cara não vai querer roxar. O cara vai ter que passar por essa safe. Escutou outro arrombado. Foi mal aí, galera. O palavrão. Não, não é um ponto. Ele acha que ele tá ganhando nada. Eu vou sair daqui. Não, não vou sair daqui. Ele acha que ele tá ganhando um granado. Ele vai conseguir... Me tirar daqui. Ele tá muito enganado. Não sei de onde é que eu quero que eu tá ganhando nada. O Walter May, ele vai ter que sair... E aonde ele for, mano. Eu acho que ele tá aqui embaixo. Esperando descer. Deve estar ali embaixo. Eu não perco nem que na mão. Acertei o capa já? Galera, acho que eu só não matei esse cara. Aí, ó. Eu sabia. Mas não foi esse cara da Costa que me matou aquele outro cara. Mano, eu tô perdido aqui. Porque eu subi o capa nele. Eu consegui subir o capa. Só que não. E galera aí do Mobize, né? Que criaram o Mobize. Mano, eu preciso que vocês resolvam esse negócio aí do falar, né? Eu já peguei áudio nos dois. Enquanto eu tô aqui conversando... Se eu for jogar em dupla, squad. Enquanto eu tô aqui conversando com o cara aqui, tem que tá funcionando o negócio aqui pra pegar meu áudio. Bom, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Vai lá assistir outro vídeo pra ver se vocês gostam. Muito obrigado. Valeu e fui.